Tudo bem? Puts, segura hein mano, que vocês vão cair agora, preciso tirar o caderno de baixo de vocês, vocês vão dar uma quedinha. Tá tudo bem? Ufa, ficou mais calmo agora eu. Vambora família, vídeo de hoje, mais um episódio de Minecraft 1 bloco. E vocês mandaram sim várias sugestões do que fazer nesse vídeo, mano. No vídeo anterior eu pedi pra vocês mandarem, né, na verdade ficou até que meio que um ar de cobrança, como se eu estivesse cobrando vocês, mas não era isso que eu queria dizer, tá? Eu não queria cobrar vocês pra me darem dicas, muito pelo contrário, mano. Eu quis dizer tipo, ah, tiveram alguns vídeos que vocês mandaram ideias, né, barra sugestões do que fazer, ajudas e tal. E nesse vocês não tão mandando nada. Mas eu não tava querendo cobrar, sério, eu não cobro vocês nada assim, vocês fazem o que vocês quiserem. Mas independente de tudo, vocês mandaram bastante dicas aqui. Basicamente, a maioria dos comentários principais desse vídeo anterior de Minecraft eram só dicas, mano. Então, muito obrigado, sério, mano. Deixa eu dar um bracinho, abraço rápido, coisa rápida. Aqui eu fiquei com um pouco de remorso, mano, de vocês terem achado que eu cobrei algo de vocês. Não tava cobrando nada, não, mano. Tá bom, agora eu parei de falar desse assunto. Vamos pro Minecraft. 2.154 blocos, mano. Putz, que par... Ah, outra coisa que vocês me falaram, mano, que tem que colocar mais espaço de água aqui, porque o golfinho, ele vai... Uma hora ele vai... Vai ficar puto, mano, que tá pequeno pra ele. Olha o outro, colocando o nariz bem na teta da vaca, querendo mamar. Meu Jesus, eu tinha esquecido disso, mano. Meu Deus do céu. Será que eu mato eles agora? Eu não tenho nem flecha pra matar. Se eu entrar aqui, eu vou morrer, mano. Então, eu não vou fazer isso agora, não. Deixa eles. Uma hora eles... Eles se jogam. Fala lá, o Ted não vai vir me matar. Pum! Se joga lá embaixo, eu acho. Antes de eu começar esse episódio, deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários pra ver o que vocês falaram de bom. Ted, faz uma água infinita. É só você cavar um bloco de altura e dois por dois de largura. Daí você pega a água da plantação e bota no buraco, em qualquer bloco. E aí vai sobrar o balde vazio. Agora tu quebra o pelo. Não! Como que você fala uma coisa dessa, Odenir? Odenir, psst, 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 quietinho, Odenir, quietinho. Não vou matar o pelo. O pelo nunca vai sair dali. Aí, beleza, ele falou pra pegar essa água e colocar no bloco da frente, diagonalmente. Aí vai ficar água e espaço. Espaço, água. Isso é bug, mano? Tipo, a Mojang não ia deixar um bug desse tão descarado, mas vamos ver, vamos testar. Pelo, não liga pro que o Odenir falou. Eu não vou te matar nunca, tá bom? Toma aqui comidinha pra você. Vai comendo aí. Cadê? Um balde d'água. Preciso do outro. Um balde d'água. Mano, eu preciso urgentemente arrumar isso aqui. Eu sempre falo isso em todos os episódios. Preciso arrumar, preciso arrumar. E nunca vou arrumar. Essa é a grande realidade de tudo, mano. Tenho muita preguiça. Ah, vocês falaram também que bloco de água seca, ele serve pra... como carvão, né? Ah, Ted, coloca lá na fornada que ele serve de carvão. Mas não vai precisar. Então, não vou precisar usar alga pra carvão, porque eu tenho os carvões naturais lá e tal. Enfim, só pra vocês não ficarem chateados que eu não vou fazer essa sugestão em específico. Mas só essa. Ah tá, só se eu não... Só se eu não tenho outro balde d'água. Eu acho que é isso, mano. Eu não tenho. Então vai pra lá, Baiacu. Pronto. Ah não, Baiacu! Olha como que ele é, mano. Ele matou alguém. Ele matou alguém, esse Baiacu, mano. Ele é tóxico. Ele é tóxico, mano. Pô, tá chato, hein? Chato, mano. Tirei você do balde pra viver uma vida mais tranquila. Olha o jeito que ele tá. Eu acho que ele fica meio puto quando alguém chega perto dele e ele... Ele infla, mano. Não vai ficar puto com o meu golfinho, hein, mano. Olha lá. Ele é muito chato, mano. Ele é muito chato, mano. Ele é muito chato, velho. O bicho chato, cara. Ei, ei. Me dá, me dá, me dá. Para de roubar, mano. Para de roubar. Mano, só pra manter a vida do golfinho viva, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou pegar o primo do pelo aqui. Ok, quebra aqui o irmão do pelo. Boa, boa, boa. Cadê o golfinho? Já saiu? Já. Então tá, não vem mais aqui, tá? Eu vou fazer um experimento muito maluco aqui. Dois por dois, tá certo? Aí eu pego... É esse bloco? É, tá. Aí ele falou pra jogar uma aqui e outra aqui. Deixa eu testar. Boa. Ah! Não! Não consegui água de graça pra sempre. Infinita. Forever and ever and ever you are so lonely and don't only. Clica. Clica no like pela água infinita. Coisa rápida. No meio da minha apresentação, mano. No meio da minha apresentação. Não tô acreditando nisso, filha da... Xinguei só pra extravasar a raiva agora. Pronto, já tô bem. Olha, mano. Olha, olha, olha. Olha ela. Ó, uma coisa que eu percebi, mano. Acho que se eu morrer três vezes, deu ruim pra mim, hein? Se eu morrer três vezes, acho que meus blocos, eles nem voltam mais, mano. Quer ver? Eu tava vendo isso aqui agora. Ó, foi... Olha lá, ó. 2 barra 3, mano. Kit de vida. Kit de... De recovery. Não sei o que é a tradução direito. Fazer o seguinte, vou dar uma dormida aqui. Mas se você quiser dormir, eu não durmo, então. Quer dormir primeiro? Não, eu durmo. Aqui é assim. Aqui a gente tá numa ditadura. Eu mando em tudo, mano. Tá, só pra eu poder, de repente... Eles não vão sumir. Eles não vão sumir, mano. Eles não vão sumir. Opa, pô... Vá pra lá. Boa. Vem todo mundo, vem todo mundo, vem todo mundo. Isso, vem todo mundo. Vem todo mundo aí, mano. Vá pra fora. Ai, quase que ele explodiu tudo. Não estoura. Boa. Mais o minha, mais o minha, mais o minha. Ô, caralho, são quatro, mas é de diamante pra você que era três. E os outros? Vem. Vem, 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 vem. Tá, depois eu termino de matar os Creepers. Acho que a minha prioridade nesse episódio é fazer uma outra casa, né, mano? Então, já aproveitando que eu vou fazer outra casa, vou destruir. Pela segunda vez eu tô refazendo a minha casa. É que eu sou muito indeciso. É que eu sou muito indeciso. Eu percebi que ali vai ser um lugar melhor. E separar os lugares por ilhas vai ser a melhor opção pra gente, mano. Vamos ver se funciona ainda. Peguei. Peguei. Funciona, mano. Meu Deus, aí. Genial. Ó, bebendo água lá. Tá gostosa na geladinha? É que tá em cima do gelo. Só pra te contextualizar. Ok, o que que falta? Mano, nesse episódio já fiz tudo. Já menos trabalhar, né? Não quebrei um bloco aqui. Na verdade, quebrei um, sem querer. Mas só um. É que eu tô organizando tudo, mano. Sai essa porta. Sai essa porta também. Que bagunça que tá isso aqui, hein, mano? Que bagunça. Tira isso aqui. Vamos lá. Depois disso, o que que eu faço? Deixa eu ver. Eu construo minha casa. Lá. Não, por que que eu não construo agora? Ah, vou construir agora então, mano. É isso. Vou construir agora. Tem tocha? Tenho. Então vamos lá. Já vai tomar na cara. Olha na cara que ele toma. Beleza. Já tá com uma mira impecável. Não, esse daqui eu não preciso nem gastar flecha. Ele já toma essa e já cai lá no inferno. Esse outro. Olha, clap e clap. Mas só se eu acertar na cabeça dele. 3, 2, 1. Putz, é clap e clap nos comentários. Ô, merda. Ok. Acabou a flecha. Esse daqui eu mato, mano. Você é o último que eu vou matar nesse cenário incrível. Ai. Ui. Ei. Bora. Território nosso, família. Aqui que a gente vai construir nossa casa. Venham. Venham todos. Então fica aí, então. Tá. Bom. Aqui. Mano, que piso é esse, né, mano? O piso mais vagabundo. Tudo colorido, estranho. Mas minha casa é essa mesmo. Criativa. Pra não falar que é meio porca. Deixa eu pegar os blocos ali. Vou fazer com o quê? Eu queria fazer com os blocos diferentes. Ó. Pode ser isso. Pode ser isso. Pode ser isso. Pode ser isso. 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 Essa vai ser a casa mais colorida que vocês vão ver, mano. Não é por desleixo, não. Não, não. Não é desleixo. Isso aqui é arte. A nossa fachada vai ser dessa cor, mano. A fachada é essa. Espero que tenha bastante. Deixa eu ver. Aqui tem bastante maus olhados. Ih, faltam dois blocos. Então essa parte da casa vai ficar com maus olhado um pouco. Tem mais? Claro que tem, mano. Pronto. Sem maus olhado nenhum. Acho que pra contrastar bem com esse amarelo, posso colocar exatamente esse bloco aqui. Boa. Agora, aqui eu posso colocar janela. Vou colocar aqui, então, ó. Essas três janelas aqui, ó. Pronto. Aqui vai ficar janela. Boa. Acho que agora a gente já pode mudar de cor, né? Pode fazer essa daqui com essa daqui. Daí, mano, o chão vai ser do quê? Deixa eu dar uma olhada. Tem mais opções lá. Acabou, não. Aqui tem mais opções de blocos. Cada um com seu significado. Vamos ver. Andesito. Andesito. Contra o mal olhado, né? Espero que eu não esteja errado. Faço aqui. Perfeito. Não, na verdade, eu vou fazer mais um de altura, mano. Pra gente... Senão a gente vai ficar bem claustrofóbico aqui, mano. Aí. Boa. Ótimo. É basicamente isso. Agora aqui dos lados, ó. É onde eu vou colocar a parede, mano. A parede que vai sustentar a nossa mansão. Mas com qual bloco? Prismarinho escuro? Talvez. Pelo menos só aqui, mano. Só a fachada com o prismarinho escuro. Tá bom assim de altura? Não. Só mais um. Perfeito. Perfeito. Onde que tá a minha porta? Bom, se a minha porta tá aqui, então a gente precisa de mais uma... Mais um totem de prismarinho escuro. Tá ficando bom? Nossa. Nossa. Nossa senhora. O que mais? Aí. Prismarinho. Isso, mano. Nossa. Vai ficar perfeito. Vai ficar lindo. Vai ficar lindo. Eu vou até aumentar mais um aqui, mano. Pra ter espaço. Pra ter conforto. Eu prezo muito pelo nosso conforto. Boa. É isso. É isso. Faltam alguns blocos desse aqui. Não tem problema. Eu faço aqui, ó. Aí. É isso. Tudo nivelado. Meu maior medo é de ficar desnivelado, mano. Opa, bobeou. Peguei. Opa, bobeou. Passei a mão na teta. Peguei. Leite. Aliás, sopa. Deu sopa, peguei sopa da teta. Essa é a frase. Granito. É isso, mano. Esse daqui, mano, é contra... São tantas que eu até confundo. Esse daqui é pra... É... Inveja. Não. Inveja já foi. Foi o outro. Falso testemunho esse aqui. Eu sei do que eu tô falando. Fica tranquilo, mano. Bastante, 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 bastante. Boa, boa, boa. Será que eu faço um terraço aqui, mano? Será que eu deixo, tipo, aberto, assim, só pra gente tomar sol? Hum... Pode ser uma boa ideia, hein? Putz, talvez seja uma boa ideia, mano. Fazer um terraço aqui. Boa, boa. Sem querer, mano. Bom. Tá aí, mano. Parece uma cabecinha. Agora... Ei, parece um... Como que chama aquele bicho do... De mag, mano? Aquele bicho de magma. Ele tem esse rostinho aqui, mano. Só que ele é vermelho, né? No caso. Esse daqui é aquele bichinho, só que de água, por exemplo. Gostei. Sem querer. Olha os olhinhos, narizinho, boquinho. Ele tá, tipo... Parece o meme do Pikachu chocado, assim. Eu gosto. Agora eu só preciso trazer essas coisas daqui pra lá. Vai dar trampo. Nossa. Eu juro que eu vou... Eu juro, mano. Que eu vou um dia organizar isso aqui. Sem gravar, tá? Porque enquanto tá gravando eu não consigo parar pra arrumar, mano. Eu fico ansioso, sabe? Tipo, eu não quero parar pra arrumar. Mas juro. No próximo episódio vai tá arrumado. Eu vou voltar aqui e vai tá tudo arrumado, mano. Vocês vão ver. Tô me justificando, né? Como se isso fosse minha mãe, né? Me obrigando a arrumar o quarto. Mas é que por dentro eu sinto que desse jeito atrasa um pouco, mano. Porque... Ah, beleza. Eu quero um lápis lazuli. Carai, cadê o lápis lazuli? Tá aqui? Não, não tá. Tá aqui. Ah, tá aqui. Mas aí já foi 15 minutos de gameplay. Entendeu, mano? Ah, desculpa, mãe. Foi? Foi tudo? Não, porque ainda falta isso aqui, ó. Bom, mas eu acho que seria interessante, mano. Do lado do pelo aqui, eu ter algumas... Algum baú, né? Pra, tipo, pegar um item rápido, né? Tipo, uma fornalha, uma working table, crafting table, na verdade. Tipo, deixa tudo aqui perto pra eu pegar rapidão, mano. Eu sei. Aqui não dá. Aqui não é um bom lugar. Só preciso ver qual seria o bom lugar. Hum, vocês precisam trocar também. Puta que pariu, mano. Eu não sei. Eu tô pensando em fazer tudo isso antes de gravar, porque senão a gente... Ó, esse, por exemplo, esse episódio, ó. A gente não conseguiu quebrar um bloco direito, mano. Foi só organizando. Mas pelo, não vai ficar, tipo, muito junto, assim, sabe? Não vai te dar um pouco de desconforto, uma mesa na... Tá bom. Não vai. Então tá, mano. Então tá. Ok. Então aqui, do lado do pelo, eu vou colocar os itens mais importantes. Que talvez eu use rápido. E ali, talvez ali, eu faça o curral deles. Faça ali, ó. Exatamente ali. Eu acho. Menos a ovelha. Porque a ovelha precisa de grama. Eu tenho ovelha? Eu tenho uma ovelha. Não, não tem ovelha. Ei. Matou. Você... Quem matou, mano? Eu tinha duas. Pelo menos, sei lá, tinha uma. Olha, eu não tenho ovelha, mano. Então aquelas são as únicas lanças que eu vou ter aqui nesse mapa. Tô fudido, mano. Tô fudido. Enfim, família. Basicamente foi isso. O vídeo de hoje foi só vocês vendo eu organizar as coisas. Olha, mano. Acabei fazendo uma cascata bonita aqui, né? Gostei. Gostei da cascata, mano. Bom. E essa é a nossa nova casa. Gostei da casa também? Ó, não. Eu não tenho nada pra reclamar, mano. Tá tudo lindo. No próximo episódio a gente volta a trabalhar e ver o que a gente consegue aqui nesse mapa, ok? Lembrando que esse nível são blocos de floresta. Floresta... Não lembro. É alguma coisa do tipo, mano. Então é isso. Deixa eu ir embora. Obrigado, família. Até o próximo vídeo. E tchau. 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 Ainda, Ainda mas. Tchau. Tchau.